No fim de semana, a violência doméstica foi tema de um evento voltado para adultos e jovens em Teoflotone. Eles participaram do projeto Nem Tão Doce Lá, realizado no internato rural da cidade, no bairro Castro Pires. Vamos entender sobre isso aqui na reportagem. O ambiente de uma casa quase perfeita foi montado para mostrar como a violência doméstica, às vezes, está acima de qualquer suspeita. O café na cama seria de um casal apaixonado. A cama menor, bem arrumada e com brinquedos. Na cozinha, tudo parece organizado, exceto as garrafas de bebida alcoólica. Assim como na cama de uma criança, um cinto pode ser instrumento de violência. A vidraça quebrada no quarto do casal pode ser indício de brigas. Com as rodas de conversa, o projeto Nem Tão Doce Lá trabalha a prevenção à violência doméstica. O foco nos adolescentes é para evitar que eles se tornem adultos violentos, segundo o coordenador. É necessário que haja essa discussão com adolescentes, até porque em junho do ano passado, houve uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, onde a Lei Maria da Penha agora precisa ser um tema dentro das escolas. Então, a lei determina, mas não diz como fazer isso. Então, a Nem Tão Doce Lá surge como uma proposta lúdica, uma metodologia participativa, justamente para auxiliar nesse aspecto da discussão com todas as faixas etárias, desde jovens até pessoas idosas. A Lei Maria da Penha completou esse ano 16 anos e há necessidade de que as modificações recentemente implantadas possam ser eficazes na proteção da família, da vítima de violência e até mesmo a forma como ela é tratada quando há uma denúncia. Luiz diz já ter presenciado violência contra a mulher. Após participar do projeto, aprendeu como denunciar. Violência psicológica. O que você fez? Eu fiquei sem reação, porque não era da minha família, nem do meu círculo familiar. Mas eu fiquei muito abismado e frustrado por dentro. Agora você já sabe o que fazer? Agora eu já sei o que fazer. O projeto Nem Tão Doce Lá incentiva as pessoas a denunciar os agressores. Há sete anos percorre o país na defesa da mulher e da família. Por isso sensibiliza pessoas a acionar as redes de proteção. A exposição Nem Tão Doce Lá, o metodologia Nem Tão Doce Lá, que é desenvolvida pela Fundação Luterana de Diaconia, a FLD, ela tem como três, os principais pilares, o incentivo à denúncia, a sensibilização da sociedade para o tema da superação da violência doméstica e familiar e o fortalecimento das redes locais de apoio, onde essas estão constituídas. Onde as redes ainda não estão constituídas. O intuito é constituir essas redes com participação das organizações da sociedade civil e organizações governamentais. A coordenadora do Internato Rural em Teoflotone diz ser importante mostrar aos jovens como dizer não aos abusos e agressões contra mulheres e menores de idade dentro e fora de casa. Então a forma de poder acionar a rede que precisa proteger essas crianças e adolescentes que são muito tímidos para denunciar situações de violência doméstica. Belíssima iniciativa, né?